E aí, Fieber, 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 Fieber durante o assim Aí, L. Martins, sem neurose Se envolve com os cara aí, DJ Arturzinho, DJ Aliveira no DP Os cara te faz conhecer o mundo, pô De tanto gritar na cama, novinha ficou ruga Eu se achando a espertinha, mas na trinta fiz papel de burba As prensada no verdão, deixou ela muito lua Ela não tem egoísmo, vai transar com a tropa toda O Pequim PMDB, muito prazer e pouca Sem lerolero, sem beijo na boca Ele matou de bota sem boca Sem lerolero, sem beijo na boca O Arthurzinho vai te botar sem boca Sem lerolero, sem beijo na boca E os cria de botar sem boca Sem lerolero, sem beijo na boca O Arthurzinho vai te botar sem boca Sem lerolero, sem beijo na boca Os cria de botar sem boca Eu não vi chuva no deserto E nem mar de água doze Então pra que que essas piranha inventa de fazer posto Puto é puto e nós conhece, nós já sabe a intenção É puto com nós que é chefe pra gastar do meu ciclo O L. Martins é puto, gaspaz e indelinquente Perguntou do HQ o que cultivo florescente É livre atingir um nível, nem quer mais sair de casa Meca e lanche, fazer nova e comer puta de graça Dá rolê com nós é moda, elas vem no interesse Não se apega, não me beija aqui com nós, o pique é esse Dá rolê com nós é moda, elas vem no interesse Não se apegue, não me beija aqui com os crio, o pique é esse Dá rolê com nós é moda, elas vem no interesse Não se apegue, não me beija aqui com nós, o pique é esse Não se apegue, não me beija aqui com nós, o pique é esse Dá rolê com nós, o pique é esse Dá rolê com nós, o pique é esse